Bom dia Ana Júlia Bom dia Bem vindo aqui a Pedra Bonita A gente está aqui em São Conrado a 500 metros de altura Vamos fazer um voozinho Show de bola junto com a tua mãe Comemorar esse aniversário completo Olha o aniversariante Tudo bom? Isso aqui é Medinho dá só agora Depois melhora Garanto a vocês Ana Júlia Olha pra cá Está bem nervosinha Chega a estar se contorcendo Vai sair Vai com o piloto experiente Já está gravando Bom voo Esse tegudinho Vou pegar uma briga aqui Um, dois, três e correr sem parar Não entra no número que você vai voar Só que você vai correr Olha pra lá Dá um tchauzinho Abaixa um pouquinho pra me tirar uma foto Abaixa Não pode ficar aí por trás do tubo da luna Vai ficar um pezinho ereto Que nem se eu estivesse em casa Conversando com a tua mãe Vai decolar em cima Vou pôr a tua mãozinha aqui Deu sozinho A gente vai andando até ali Você vai iniciar a corrida Quando eu falar três Tá bom? Vai decolar em cima Vou pôr no guia Tem ninguém não Um tchauzinho Do meu ladinho Estou andando lá pra frente Pra nuvem Olha lá pra dentro da nuvem Um, dois, três Corre na nuvem Cara, estou muito rindo Tchau, tchau. 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 Tchau.